Música Todos vocês aqui são verdadeiros artistas, guerreiros, que fazem muito bem ao país, ao estado, enfim, nada mais importante do que o trabalho, do que uma empresa, do que você desenvolver, você crescer, você faz bem a todos. E vontade, energia e trabalho não nos faltam para continuar lutando pelos interesses da micro, da pequena, da média empresa, dos setores produtivos, dos 3 bilhões de pessoas com carteira assinada. A nossa responsabilidade é muito grande. Nossas entidades, o Sérgio Senai, ligados à educação básica, à formação profissional, a nossa responsabilidade é muito grande. Não só no que nós fazemos aqui, mas o que serve de exemplo para que outros possam fazer também, que vai fazer muito bem a toda a sociedade. Música Música Música